Eu queria dizer que a partir de agora, Geise Arruda aqui no Chupim, você tá ligando o rádio agora, a gente vai fazer perguntas pra Geise, vai ter os envelopes, vai ter também perguntas inusitadas. Bartô, você quer começar a fazer sua pergunta? Eu quero, Geise, me diga uma coisa. Digo. Olha, da tua trajetória do vestidinho rosa até hoje, cara, o que você ainda não fez que você ainda pensa em fazer? Cantar. Ah, mentira. Pronto, só virar cantora. É mesmo? Adoraria, nossa, acho ótimo, já me chamaram, inclusive falta coragem e a voz, né? Que música que você gosta? Ah, eu seria cantora de forró. De forró? Animada. Dá uma parinha. Eu não sei cantar, não tem uma. Não, qualquer coisinha. Olha assim, a gente vai pedir, abaixa a luz do estúdio, liga os... Isso. Liga os... Faz e conta que nós estamos num brega. Como chama aqui os... Os... Como chama esses negócios? Os trovos. Ah, os trovos. Isso. Liga ele. Liga ele. Vamos ver, tira o microfone. Pode tirar o microfone. Tem microfone? Não, não, não. Você vai com o microfone e sim na mão. Você vai segurar na mão. Boa. Agora... Vai pintar uma cantora. A gente vai fazer a parte instrumental, né? Isso. Então vai. Vamos embora. Tinguê, tinguê, tinguê. Qual a música? Calcinha preta Baby Doll. Boa. Gente, é o que eu tô usando. Pode levantar, pode levantar. E eu que tô sem, mas vamos. Bora, agora. Vamos lá. Vai. E quando você toca em mim, Ah, 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 eu fico toda molhada. Te juro, eu fico logo afim. Ah, 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 eu fico arrepiada. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.